Para garantir a limpeza de algumas avenidas de Fortaleza, onde os caminhões não chegam no horário de pico, os garis contam com uma ajudinha a mais. Desde 2011, eles fazem a coleta com o auxílio de motos com carrinhos acoplados. Nós vimos que a velocidade da moto, a questão também do trânsito, é fundamental para que a gente seja eficiente nesse trabalho. Já estamos com talvez uns 30, 40 quilômetros de avenida monitorado dessa forma. As primeiras avenidas atendidas foram as das regionais 2 e 6. A ideia é expandir o serviço para outros pontos da capital. Agora, a iniciativa foi implantada em duas avenidas da regional 1, na Bezerra de Menezes e na Domingos Olímpio. Os donos de comércio ainda insistem em pôr o seu lixo nessa ciclovia. Então, o garim motorizado, ele faz exatamente essa retirada. Não só retirada, como informar aos comerciantes para não repor. Aqui na Avenida Bezerra de Menezes, um dos maiores corredores comerciais de Fortaleza, são recolhidas mais de duas toneladas e meias de lixo. E a eliminação correta desses resíduos serve para evitar transtornos, principalmente para não entupir os bueiros e evitar alagamentos em dias de chuva. Quanto mais equipamento para recolher os lixos, melhor a cidade fica com um visual mais bonito, né? Os motogaris também orientam a população para colocar o lixo somente nos dias de coleta. Se você ver alguém colocando lixo nas avenidas, denuncie pelo telefone da Enlurbe 0800 275 1531. Aqui tem dizendo todas as informações e os dias da coleta e o que você deve fazer, né? Para evitar insetos, mosquitos da dengue na época de chuva, no caso, né?